Teste, teste, um, dois, sincronizando o sal. Fala, galera! Mais um vídeo no canal Clash of War. Quem deixar o like agora vai ganhar uma carta lendária quando é desesperado. Eu não sei fazer igual aí, f***. Pá! Pá! Ei, galera! Que palha, rapaz! Ficou massa pra caramba. Então, galera, hoje eu tô aqui com o meu brother Matheus Teta. Salve! Vamos trollar na Arena 1, cara! Muita loucura! Com todas as lendárias do jogo. Não, não, não. Na verdade, não tem como lutar com todas, porque um deck só tem oito cartas. Exatamente. E o Teta também não tem todas as cartas lendárias, tá ligado? Quanto é esse? Quanto é esse lanço da vida? Só que ele tá usando o clone e o espelho. Sério. Pra só manter cartas lendárias. Eu não sei o que que os nível 1 e nível 2 vão pensar quando houver essas lendárias na Arena 1. Na verdade, eles vão chegar, olhar o nível 10 e já vão falar assim, ó. Não, perdi. Sério. Bobear, a gente vai fazer alguns jogadores parar de jogar. Isso não é nada bom. Mas antes de tudo... Mas vai ser engraçado. E é que vai. Eu vou rir muito. Mas antes de tudo, eu quero perguntar pro Matheus quanto tempo ele levou pra descer pra Arena 1. Cara, eu me esforcei bastante, galera. Eu fiquei dois dias apenas pra descer pra Arena 1. mas eu joguei direto. Joguei entre aspas, né? Eu deixava ali jogando e... É, não fique falando palavrão aqui no canal. Tá. Eu... Pra fazer essa zoeira, a gente vai usar o meu celular que tá zero em folha, sem nenhum arranhão. Zerado. Zerado, zerado. Padrão. Bora pro game, sem mais. Antes de começar a trollar geral, eu quero agradecer o Matheus que demorou muito tempo pra descer pra Arena 1 E se esse vídeo passar de 50 mil likes, eu vou descer pra Arena 1 também Nossa, aí nós vamos quebrar tudo Vamos, com certeza E tamo aqui no jogo E cara, tu tem um baú gigante, então bora abrir esse baú de Arena 1 Nem f***, nem a pau, não quero baú de Arena 1 Ele não quer abrir o baú porque se ele vencer, ele vai ganhar um baú da Arena 1, cara Bora começar a trollar Aperta aí no botão de batalhar Nossa, aperta no botão de batalhar Ele acabou de apertar, galera E a nossa ideia é deixar o inimigo levar a primeira torre e depois virar o jogo Luiz, Chilo, claro Claro, olha só a demora pra encontrar um inimigo Nossa É porque funciona assim, galera Se eles demoram muito pra encontrar alguém que nivela comigo Então, sempre vai vir um level 2, um level 3 Essa é mais ou menos a... Nossa, olha só a demora O Teta já tá profissional na Arena 1 Que é a arena que ele mais se encaixa Level 2, 3, 4 Level 3 Nossa, Gustavo Henrique é brasileiro É brasileiro Gustavo, se você estiver vendo esse vídeo, deixe aí nos comentários Porque nós vamos te trollar Não, não, deixa ele vir com o gigante Ah, eu vi com o deck errado, mano É um animal, né Meu Deus Mas não importa Tem dragão infernal Tem mega cavaleiro também Mega cavaleiro Não faço ideia nesse deck se tem mega cavaleiro Deixa ele levar a primeira torre e depois vira o jogo Depois eu que vou trollar Se tu perder pra esse nível 3, eu vou rir até amanhã, cara Claro que não Vai, já começa a fazer defesa Já começa a fazer defesa Já começa a fazer defesa Nível 3, rachando o Teta No meio, sério Sério mesmo Tu tem quantas lendárias nesse deck aí? Só o dragão infernal? Eu acho que eu só tenho dragão infernal Nossa senhora Olha só que cara tanso Meu Deus O cara é muito tanso O cara é muito noob Depois eu Nossa, espelhou tudo Manda chorinho Manda chorinho Caraca, caraca, caraca Ele começou destruindo Pensou que ia vencer Manda chorinho Manda chorinho Combo de chorinho Já era Já era E agora tá muito perto de chegar na Arena 2 Deixa que eu faço a trollada No estilo Dali Com todas as lendárias É deck 3 Chegou até aqui Tu só pode ter 3 decks Ah não Já pode ter 5 Já pode ter 5 Claro É level 10 Agora sim Estamos com o deck certo Agora o bagulho vai ser doido Batalhar Acabei de apertar aqui no botão Batalhar Mas dessa vez Lua vai deixar As duas primeiras torres Por quê? Porque a gente tem Mega Cavaleiro A gente vai botar o Mega Cavaleiro Ele vai Nem vai saber o que tá acontecendo Mas eu não sei se ele vai conseguir levar As duas torres Porque as vezes ele vai tentar dar 3 coroas Eu não vou poder deixar isso acontecer Se ele dividir as tropas Eu deixo Mas se ele focar em uma torre só Não tem como Não tem, cara Cara, tem que ter muita paciência na Arena 1 Tem que ter muita paciência Não é à toa que a Arena Tem um negócio aqui girando E relaxa o cara Encontramos agora o Yamakan Do clã Sem clã Sem clã Sem clã Ele é sem clã Vamos ver, vamos ver Eu não vou fazer nada Eu não vou fazer nada Eu só não quero que ele esteja descendo Mas já tem um combo legal, rapaziada Tem o Mega Cavaleiro Que dá pra botar atrás Botar o espelho E depois espelhar o Mega Cavaleiro Os dois Mega Cavaleiros Me ensina, me ensina Me ensina a jogar Porque eu não sei jogar ainda É, no bizarro é enorme Ele entrou com um gigante E mini P.E.K.K.A. Vamos deixar ele levar Vamos deixar ele levar Agora pra fazer a def... Isso, ele vai levar as duas torres mesmo Muito bom, muito bom Bandida Isso, eu vou deixar Eu não posso deixar ele levar três coroas Vai ser a maior trollada de todas, cara Vai ser a maior trollada de todas Isso Leva a segunda coroa Leva a segunda coroa Será que ele vai querer levar a segunda coroa? Vai, cara Entra pela segunda coroa Ai, não Será que ele vai tentar entrar por três coroas? Não Isso Ele vai tentar entrar por... Cara, vai ser muito verdadeiro Bora mandar um chorinho pra ele pensar que eu vou perder Nossa, a P.E.K.K.A. morreu muito rápido Também, né? Torre nível 10 Nossa, isso é muito injusto Agora ele entrou com um gigante Gigante todo pimposo, maromba Acabou de sair da academia Mas vai chegar ali e vai perder já metade do life Então tá, então tá É agora Agora o bagulho vai ficar doido Vai, leva a minha torre Isso Cavaleiro vai levar Não vai levar Isso, agora ele levou Agora ele levou Agora que começa É hora do show Mega cavaleiro Cara, já pensou o seu perco? Nossa, eu posso parar de jogar Vem, mega cavaleiro É o 8 de elixir Será que vai dar tempo? Nossa, ele botou dragão pra defender Cara, ele jogou exército de esqueletos Dois megas cavaleiro em campo Não, ai, eu posso clonar esse Não posso clonar agora porque tem esse dragão Eu clono mesmo assim Vamos clonar Vamos clonar agora Clonando tudo Chamando a atenção do dragão Nossa, quatro Quatro Mega Nossa Combo de chorinho Combo de chorinho Combo de chorinho A galera pensa que a gente é retardado Provavelmente Mas a gente é Agora galera A gente vai trolar Arena 2 É, subimos para Arena Ui, apareceu uma oferta especial da Arena 2 Mal mágico O que eu quero com mal mágico Será que eu tenho um saldo aqui pra comprar? Se eu tiver, eu te dou, cara Se eu tiver um saldinho, eu te dou Dois horas depois O tenta só ali de olho tentando descobrir a minha senha Tu é picareta, hein Tu é picareta Pagamento concluído E não esquece de, ó Tampar aquela senha ali, né Vamos lá, vamos ver Quatrocentos e dez De outro estilo Quartagiro No estilo Quartagiro Não veio lendária Só veio bosta Mas esse baú não era da Arena Ah, era da Arena 2 Sim, mano Que merda que eu fiz Gastei três reais à toa Gastei três reais à toa Preferia comprar um risolhos e uma laranjinha Não dá, mano Só dá um risolhos, mano Prefiro só a laranjinha Cara, dava pra comprar uma laranjinha e talvez um chocolate Então tá Cara, vou deixar o Teta fazer uma trollada agora Porque a primeira trollada dele não valeu O bicho é tão tanso que tava usando o deck errado Mas agora vai ser coisa malinda de se ver, galera Nossa, meu cabelo tá grande Meu cabelo tá grande Preciso cortar Eu espero Viggo, 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 Viggo Eu espero que venham as princesas pra mim fazer um combo de princesas Agora estamos na Arena 2 Que é o Fosso de Ossos Algo assim, algo assim É isso, o Fosso de Ossos Sabe qual é o nome da Arena 2? Tem osso no meio Tem osso na arena toda, não é no meio? Na verdade é ao redor Não tem no meio, tem ao redor Cara, eu acho que a gente vai fazer muitos jogadores para jogar Já fizemos três jogadores para jogar Porque eles nunca viram lendária E estão vendo lendária pela primeira vez Olha, nível 3 Aftab 193 Aftab Ah, sabe o que é o nome dele? É Aftab Porque ele tem afta Tipo, afta no bebê, no braço Eu vou primeiro tirar esses aqui Porque eu quero o combo de princesa, galera Eu quero o combo de princesa Então eu quero que ele mate logo O meu... Vou matar disso Isso, clona Espelha a princesa e depois clona Vai ficar quatro princesas Não, não faz isso, não faz isso Deixa ele levar primeiro a tua torre Tem que ser troll, tem que ser troll Não perdemos o foco do jogo Do jogo não, do vídeo Não, eu tenho que matar Eu tenho que matar a bandida então Porque eu não tenho garantia que vai... Vai vir coisa ali Ele tem lendárias, cara Não Óbvio que não, ele leva três Lendária a partir da arena quatro Fica fry, not scabelae Deixa ele levar... Nossa, olha só, cara Isso me dá tanta raiva Bola de fogo assim, perdida Jamais façam isso Nunca joguem bola de fogo assim na torre do seu inimigo Igual esse cara fez Vai dar um chorinho Ele tem duas cabanas de bárbaros De goblins em campo Essa carta é catinguenta E o meu celular, como sempre Cabando a bateria Esse celular não aguenta nem dez minutos Agora ele não vai levar Então já que ele vai levar de garantia Isso Não, não manda... Ai, a princesa Vai vir certinho A doideira Nossa senhora Caraca, maluco Caraca, moleque Filhote Duas... Três princesas? Nossa Não levou Não levou duas princesas Só levou o clone Só levou... Bola de fogo O cara manda bem O cara joga bem Manda o Mega Cavaleiro Manda o Mega Cavaleiro Manda o Mega Cavaleiro Não, vamos primeiro rir Vamos primeiro rir Cara, não Não faz isso Não faz isso Não faz isso, cara Não faz isso Não desanima... Pelo outro lado Não desanima o Aftab, cara Não desanima o Aftab O Aftab com certeza nunca viu uma carta lendária Mega Cavaleiro e tronco Cara, o Mega Cavaleiro já faz o trabalho do tronco Por que que tu fez isso? Tu é mais noob que o Aftab Tu é mais noob que o Aftab Já conseguiu levar as duas torres No estilo troll Cara, é muito da hora Deixar o seu inimigo Levar a primeira torre E depois virar o jogo No estilo clarão Claro Isso é muito da hora mesmo É muito da hora É muito da hora E já era Três coroas Bem na chave Chorinho E risadinha Muito da hora Muito da hora Valeu Teta Por representar E descer pra Arena 1 Porque essa é a arena Que tu merece estar Tu é noob Tu é muito desbocado Tu é muito desbocado Antes de fazer essas trolladas Me deu até um suador Agradeço a presença de vocês Até agora no final do vídeo E se você aí Tiver vendo esse vídeo Até aqui Deixa nos comentários Hashtag Teta Noob Que eu vou te responder Já pensei que ele ia me dar um tapa Ainda bem que não deu Falou Que pena Abraço Toda a galera Que assiste o canal Clash War É o que? Sei lá Mano Ai mano É foda Oi Aihésitez Ót etc D Ai T T Legenda Adriana Zanotto